Olá turminha do segundo ano C, turma nota 10, turma show, turma do meu coração, saudades de vocês. Hoje nós teremos a disciplina de artes, que eu sei que vocês adoram. E nós teremos os conteúdos, cores secundárias e homenagem ao dia das mães. Olha só que interessante, não é? Homenagem àquela que nos trouxe ao mundo, vocês vão preparar algo para ela, para a sua mãe. Olha que interessante, não é? Então, nós também iremos fazer a correção do TD de artes que a gente postou na plataforma, antes de iniciarmos a nossa aula. Mas nós não podemos deixar de, nesse momento, falar com Deus e pedir a proteção dele para todas as pessoas desse mundo. No entanto, nós iremos hoje pedir que Ele coloque o Seu manto sagrado, em especial, sobre aquela que nos trouxe ao mundo, que é todas as mãos. Ok? Então, a gente vai fazer essa oração hoje, oração do Pai Nosso, com essa intenção. Vamos lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em ter ação, nos livrai-nos do mal. Amém. Agora, depois que a gente falou com Jesus, pedimos a sua proteção divina, nós iremos, agora, fazer a correção do TD. Ok? Vamos lá para a primeira questão do TD de artes. As cores secundárias são aquelas formadas pela combinação de duas cores primárias. Vamos colorir as imagens formando as cores secundárias. Mas nós vamos relembrar as cores primárias, ou seja, as cores que primeiro surgiram foram vermelho, amarelo e azul. Essas são as cores primárias, essas são as cores que primeiro surgiram. Por isso que vem de cores primárias, ok? Porque foram elas que primeiro surgiram. Delas vieram as cores, né? Através da junção vermelho. Vermelho com amarelo formou a cor laranja. Formou a cor laranja. Agora, vermelho e azul formou a cor violeta. Agora, azul e amarelo formou a cor verde. Então, essas cores aqui são as cores secundárias. As cores que surgiram da junção das cores primárias. Foram essa junção que fizeram com que essas três cores surgissem. Perdão. No caso do amarelo, essas cores são as cores primárias. Foram através delas que essas três cores surgiram, ok? Essas três cores surgiram, ok? Vamos ver aqui. Cores primárias, cores secundárias. Segunda questão. O artista Juan Miró criou obras com base em diferentes composições de objetos e cores. Ele criava figuras surreais, utilizando o jogo de cores e linhas. Reproduza no espaço abaixo a obra A Carícia de um Pássaro. Escultura de Juan Miró, de 1976. Essa escultura eu sei que vocês já fizeram, inclusive já me enviaram na plataforma, né? Este desenho, né? Vocês já me enviaram em pré-posta ou na plataforma. Então, eu sei que vocês fizeram, né? Essa resposta pessoal, porque é de acordo com a reprodução de cada um, né? Terceira questão. Muitos artistas usam as cores em seus trabalhos para expressar sentimentos e emoções. Você gosta de misturar cores? Eu adoro. B. Que sentimento as cores lhe proporcionam? Alegria? Tristeza? Amor? Paz? Que sentimento? Veja a imagem abaixo. Usando apenas as cores secundárias, dê um colorido na imagem. Você vai pegar a cor verde e vai colorir. Você vai pegar a cor laranja e vai colorir. Você vai pegar a cor violeta ou roxo e vai colorir. Ok? Você vai colorir esse desenho com essas três cores secundárias. Quinta questão. Recorte e cole imagens que representam as cores secundárias. Essa questão também é pessoal. Afinal, vai depender da colagem de cada um. Ok? Agora, eu apresento a vocês a atividade de hoje dando sequência às cores secundárias. No caso, vocês irão fazer essa atividade da página 417. Agora, a gente vai para aquela aula que eu digo que é de coração para coração. Hoje, nós iremos fazer um presente muito especial. Um presente para aquela que nos deu a vida. Nossa mãe. Esse presente se chama um presente da pré-história. Olha que bacana, não é? Mãe. É sinônimo de amor, carinho, proteção e dedicação. O Dia das Mães foi criado para celebrar e homenagear todas as mães. A origem dessa comemoração vem da Grécia Antiga. Você sabia? A forma de comemorar varia de lugar para lugar. Em Roma, por exemplo, as comemorações duravam três dias. Cada país comemora a data de acordo com as tradições. Em geral, há um dia especial dedicado àquela que nos deu a vida. Nossa mãe. No Brasil, a data é comemorada no segundo domingo de maio. No caso, domingo agora, dia 10. Então, seguindo as instruções do livro, na página 418, vamos lá, pegando o livro de vocês, nós iremos seguir essas instruções para fazer este presente da pré-história. Para fazer este presente, nós iremos utilizar uma bandeja de isopor. Olha só. Nós também precisaremos de um recipiente. Olha só. No caso, uma bacia ou um depósito. Nós também precisaremos de um copo para colocar a água. Página 419. Olha só. Para fazer este presente, nós precisamos do papel machê. Mas que papel é esse? É um papel que se faz com o resto de outros papéis. Olha que interessante. Você vai juntar ali pedacinhos pequenos de papéis, de jornais, de revistas. Quanto mais finos os pedacinhos de papéis, melhor. Para unificá-los. Então, você vai pegar esses pedacinhos de papel, colocar dentro da bacia. Ou do depósito, como você preferir. Qualquer recipiente. E vai adicionar um copo com água dentro. Ok? Depois que se passarem dois dias, né? Que, ou mais, vai depender do papel, né? Que esta mistura estiver bem unificada, certo? Bem juntinha. De forma que não desgrude. Você vai colocá-la dentro do recipiente de isopor. Certo? Aqui, no caso, ainda precisa passar alguns dias de molho. Só passaram dois. Mas, como o papel era um pouco mais grossinho, né? Está demorando. O que você vai fazer? Você vai colocar sua mão aqui dentro, certo? E vai passar alguns minutinhos. Por exemplo, cinco minutos, sete minutos. Dependendo do papel. Chegando até dez minutos, certo? Para fixar a sua mão, né? A marca da sua mão ali. E depois que tiver fixado a marca da sua mão ali, É só você levar o sol para secar e embrulhar e dar para a sua mãe. Ok? Eu também convido... No caso aqui, não ficou porque, como eu falei, né? Só passaram dois dias. Como o papel era mais grossinho, né? Você estava, acho que, mais de um dia ou dois dias Para poder unificar melhor o papel E ficar, né? No formato adequado para fazer a moldura. Certo? No caso, a escultura com a minha mão. Nós iremos agora... Eu vou convidá-los, né? A fazer para a mãe de vocês também Um cartão. Olha só. Para entregar junto com o presente. Na página 420. Olha só como vai ficar lindo o presente para a mãe de vocês. Olha só. Na página 420, né? Olha só como vai ficar lindo. Aí, aqui abaixo, faça um desenho para a sua mãe, né? Faça um desenho bem lindo. Afinal, ela merece. Ela me trouxe ao mundo. Ok? Agora, eu irei finalizar esta aula com um poema. Um poema para vocês. Olha só. Mãe. 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 São três letras apenas. As desse nome, bendito. Também no céu tem três letras. E nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, todo o bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina. Bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Mário Quintana. Assim, eu finalizo a nossa aula de hoje com o Feliz Dia das Mães.